Essa cara de inocente só engana os teus pais, mas eles não tem a noção das loucurinhas que tu faz Depois de um baile, cheia de maldade, ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile, na má intenção, ela me convida pra tomar colocadão Vem cá, senta, com essa bunda gostosa, princesa, safadinha, que gostado, bota, bota Vem cá, senta, com essa bunda gostosa, do pique, bumerangue, brincando de hora e volta Vem cá, senta, com essa bunda gostosa, princesa, safadinha, que gostado, bota, bota Vem cá, senta, com essa bunda gostosa, do pique, bumerangue, brincando de hora e volta Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das loucurinhas Depois de um baile, cheia de maldade Ela me convida pra uma saca, sacanagem Depois de um baile, dá má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá, senta, com essa bunda gostosa Precisa safadinha, que gostado, bota, bota Vem cá, senta, com essa bunda gostosa Do Pique Bumerante, brincando de lá e rota Vem cá, senta, com essa bunda gostosa Precisa safadinha, que gostado, bota, bota Vem cá, senta, com essa bunda gostosa O Pique Bumerante, brincando de lá e rota Vem cá, senta, com essa bunda gostosa Eu sou patrão no funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tirei onda, vem no Pique, olha só A nossa fé em Deus, vem a riqueza maior A nossa roupa é de áudio, o local é da Armani O bonde tá de áudio, velas queita de Megane Eu tô portando uma rai louca, com som de duzentos mil Estilo paniqueiro, menino mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Uísque Big Eco, Red Bull e Absoluto Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Uísque Big Eco, Red Bull e Absoluto E o seu papel não funcionário, o estilo de rede é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tiro a onda, vem no pico e olha só A nossa fé em Deus vem a riqueza maior A nossa roupa é 10 anos e o local é da Armando O bonde tá de áudio, velas que tá de vegano Eu tô cortando uma High Lopes com som de 200 mil Estilo Panicare, me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas curam O Whisky Big Epo, Red Bull e Absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas curam O Whisky Big Epo, Red Bull e Absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas curam O Whisky Big Epo, Red Bull e Absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas curam O Whisky Big Epo, Red Bull e Absoluta E esse menino, e a Pãozinho E no meio da minha topé, brincos, tá pai, ói, as produção O Japãozinho da Cachoeira me batando O Japãozinho me batendo o paredão O Japãozinho da Cachoeira me batendo o paredão O Japãozinho da Cachoeira me batendo o paredão Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Eu julgo que eu nunca dei um tiro Só conheci o moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim Com a mente longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero mais Os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra vir Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quem usa o luxuri a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Eu juro que eu nunca deu tiro Só conheço o moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente liga assim Com a meta e longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero mais Os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra vir Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quem usa o luxuri a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Seu parceiro grio é hip hop itol E a voz é da cachoeira Superior Você Negui favelado Elegante largado No toque da nave Desabilitado De meia tá dando trabalho, e as cavala cê quer E vir no rato, de copão rebaixado E no teto solado, com o mato no alto Vitor fala que vem no abogado Pego todo o relógio portado Da luna do lado, do canto acelado Do dark de meio maladeado De tomo la coxa, as ganas do São Paulo Vai em branza no bairro otário De tomo la coxa, as ganas do São Paulo E praga Que chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado Grama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e várias quebras Na caixa o E Valação Ninguém favelado, elegante, largado No toque da nave, desabilitado De meia tá dando trabalho, e as cavala cê quer Enfim no rato, de copão rebaixado E no teto solado, com o mato no alto Vitor fala que vem no abogado Pego todo o relógio portado Da luna do lado, do canto acelado Do dark de meio maladeado De tomo la coxa, as ganas do São Paulo Vai em branza no bairro otário De tomo la coxa, as ganas do São Paulo O chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado Grama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela O chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado O chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e várias quebras Lá da Cajueira Olá, senhor Chiba Chico E a doze da Cajueira O brabo dos parelhão, irmã Ronan Top Humildade e disciplina Sem neurônio, sem calor A festa vai começar Porque o papai chegou O papai chegou Chegou O papai chegou Chegou, pode vir Que nós tá preparado Vou chamar a mulherada Que acabou com o namorado Bora beber, bora curtir Que o baile tá no jeito Dá um grito nessa porra só Só quem tá solteiro Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha Doida pra fazer hoje Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha Doida pra fazer hoje Uma fodinha no chão Outra em cima na pia Na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria Pode chamar a mulher Hoje é tudo na minha cota Eu vou fechar o cabaré Vem pro cabaré Vem, 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 vem pro cabaré E a pãozinha da caixão Chegou, pode vir Que nós tá preparado Vou chamar a mulherada Que acabou com o namorado Bora beber Bora curtir Que o baile tá no jeito Dá um grito nessa porra só Só quem tá solteiro Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha Doida pra fazer erogia Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha Doida pra fazer erogia Toma fodinha no chão Outra em cima da pia Na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Vai rolar uma putaria Pode chamar a mulher Hoje é tudo na minha conta Eu vou fechar o cabaré Vem pro cabaré Vem, 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 vem pro cabaré Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falar no pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Não dá pra um todo teralho, não para me pegar de lado Coloca, 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 coloca Não dá pra um todo meu lado Não dá pra um todo teralho, não para me pegar de lado Não dá pra um todo teralho, não para me pegar de lado Não dá pra um todo teralho, não para me pegar de lado Não dá pra um todo teralho, não para me pegar de lado Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falando um pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Não para me pegar de nada Calma, 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 você é doido, não tá bom Não para me pegar de nada Calma, 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 você é doido, não tá bom Calma, 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 você é doido, não tá bom Eu ia conseguir, ou não, top Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano Vem, vem do chucalito, vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Vem, vem do chucalito, vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu vou tocar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo martelão Então martela, martela, martelo martelão Levante a mãozinha, a palma na mão E vai, vem do chucalito, vem do chucalito, vem do chucalito e vem do chucalito Vem do Tio Calindo, vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Vem do Tio Calindo, vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo, martelão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão E a palma na mãozinha, a palma na mãozinha Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá agamada no sujeito e na cama tem o tempo Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá agamada no sujeito e na cama tem o tempo Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá agamada no sujeito e na cama tem o tempo Ela me chama de cachorro, da rádio safadão Subiu a favela cheia de uma intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá agamada no sujeito e na cama tem o tempo Ai cachorro, ai cachorro Eu conheci uma menina no forró do Maranhão A gente Deus pega lá atrás do Maranhão Trocamos contato, ela diz apareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Se tu quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Tchaca, 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 uma menina solta Vai ser toma, toma a noite toda Do que fazer amor comigo? Eu sou fã suave se for proibido Tchaca, tchaca, uma menina solta Vai ser toma, toma a noite toda Toma lapada, toma lapada, vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada, vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada, toma essa malvada Toma, 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 vai Tu conheci uma menina no forró do Maranhão A gente pega lá atrás e o caminhão Troca meu contato, ela desapareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Se tu quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Tchaca, tchaca na menina solta Vai ser toma, toma a noite doida Se tu quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Tchaca, tchaca na menina solta Vai ser toma, toma a noite doida Toma lapada, toma lapada, vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada, vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada Toma essa malvada, toma, 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 vai O que tu quer fazer amor comigo? Eu sou fã suave se for proibido Tchaca, tchaca na menina solta Vai ser toma, toma a noite doida Juninho os cedeiros Audinho os cedeiros Andraul e da lua Fungindo agora Deixando o japonzinho Eu, Japãozinho Bora hits musicais, bora gol do show Trechos musicais, o chato do Japãozinho Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta, a modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Nós sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta JB, acessórios e polibê Melhor que da terra Almoçador, o que é que eu fiz? Eu ia bom sim Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Me ajuda a cada assim Ai que doidira A busca tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Lá está a palavra Eu farei mais ser de mar e bem E a bonzinha E a araldinha E a araldinha E a araldinha E a araldinha Chama, chama No passeio do rádio Eu farei mais ser de mar e bem O reggae music Colônico, mistura e testa e não Dei mal antes No passeio do rádio Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Que bacana Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Me ajudou a cada assim Ai que doidira A busca tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Lá, 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 lá No passeio do rádio Não farei mais ser de mar e bem Opa, ele, como isso, ele, está, e não Dei mal antes Dias Al ennabem Al ennabem Não farei mais ser de mar e bem Bugido da roca Dias Dá par, ele, como isso, ele é, ou não Dei mal antes Opa, o Rapice Eu ainda me ato a ferverte, esse barulho é o bom Tá, pai, meu, mais produção Chega, chega no passinho É passinho, é dois pra cá, dois pra lá Pra frente, pra trás, ou lá Uh, uh, uh Yeah Eu ainda me ato a ferverte, tá, pai, joias, produção Liga Vitor, vai ter um menino Liga Vitor, vai, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca por bandido Quem mandou tu dar a xereca, a xereca por bandido E tu sentasse porque quem sabe que sou sem amor Eu só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respirar com nota 3 Se passaram 3 segundos, agora a puta não me fez Liga Vitor, vai ter um menino Quem gravidou, vai, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca por bandido Quem mandou tu dar a xereca, a xereca Liga Vitor, vai, vai ter um menino Liga Vitor, vai, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca por bandido E quem mandou tu dar a xereca, a xereca por bandido E tu sentasse porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respirar com nota 3 Se passaram 3 segundos, agora a puta não me fez Liga Vitor, vai, vai ter um menino Quem gravidou, vai, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca por bandido E quem mandou tu dar a xereca, a xereca Liga Vitor, vai, vai ter um menino Quem gravidou, vai, vai ter um menino Quem mandou tu dar a xereca por bandido E quem mandou tu dar a xereca, a xereca por bandido Esse menino, o saltinho mais gostoso no Brasil Minha balinha branca, bora da rola do saltinho do Japão O país tá mal lazer, a novinha tá um veneno Os barreiros tá no toque, o hierofalho faz o movimento Convoca o menino e o bom de patrocínio Pro dinheiro, chama Caló e puja Os menino é rinho, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar cacucadão E a pãozinha é rinho, e não tem pena não Chama ela pra dentro do celtinho Caducadão, soca, soca, sogradinho Bala, sou o celtinho, bala, sou E caduca, e soca, 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 sogradinho Caducadão, e soca, soca, sogradinho Balançando, 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 balançando o celtinho O sertinho do Japão, e a brosa da cachoeira Rama no bichão, e a vela da vela da vela da prajóis, produção O país tá mó lazer, e a novinha tá um veneno Os parê não tá, não tá ligera, faz o movimento Convoca o menino e o bom de patrocínio Pro dinheiro, chama Caló e puja Os menino é rinho, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, dá pra levar cacucadão E a pãozinha é rinho, e não tem pena não Chama ela pra dentro do celtinho Caducadão, e soca, soca, sogradinho Balançando o celtinho E caducado, e soca, soca, sogradinho Balançando o celtinho Caducadão, e soca, soca, sogradinho Balançando o celtinho Balançando o celtinho E caducado, e soca, soca, sogradinho Balançando o celtinho E o Céu tinha mais lindo do mundo Para meu branquinho E o Pãozinho da Cachoeira Tapajós, produções Deixaram que o Japãozinho Se para o Pão Pé Ventes Brava no Pichão E o Pãozinho Vai descendo Vai descendo Solta DJ o piquizinho de banheiro Vai descendo Solta DJ o piquizinho de banheiro Esse mar no paredão A vista no ponto em todo Esse mar no paredão E a rapaz sentar gostoso Vai me botar gostoso Vai me botar gostoso Eu sento mesmo com o carinho Vai me botando de novo Vai sentando gostoso Debolando gostoso Vai sentando com o carinho Animando o baile todo E bota gostoso Eu sento mesmo com o carinho Pode vir me visitar E quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Vou botando gostoso Vai ficando gostoso Vai sentando gostoso Vai sentando gostoso Ele é o elemento a pé vendo A rapaz já explora do som Vai lá pra ter Bolação Vai descendo Vai descendo Vai descendo Solta DJ o piquizinho de banheiro Vai descendo Vai descendo Só um prato DJ o piquizinho de banheiro Eu sento mesmo com o carinho Vai me botando de novo Vai sentando gostoso Debolando gostoso Vai sentando com o carinho Animando o baile todo Eu boto a gostoso Aqui só com a gota A dança da com o carinho Pode vir me visitar E quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Vou botando gostoso Vai ficando gostoso Vai sentando gostoso Em nome de CM Estúdio Meu parceiro Cleto Maciel E eu já tava escorriando E os vizinhos me olhando Meio que achando graça Mas todo dia te entrega Era o mesmo carteiro E eu nunca desconfiava Até que um dia eu chego cedo E pego você com ele Virando a esquina de casa Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro Só safado e fiel Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro Só safado e fiel Isso é o menorzinho E eu já tava escorriando E os vizinhos me olhando Meio que achando graça Mas todo dia te entrega Mas todo dia te entrega Era o mesmo carteiro E eu nunca desconfiava Até que um dia eu chego cedo E pego você com ele Virando a esquina de casa Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro Só safado e fiel Ô Isabel Eu te segui até a porta do motel Ô Isabel Me tá indo com o carteiro Só safado e fiel Eu te segui até a porta do motel